Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Denis e sou o Sr. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal que é o nosso canal E no vídeo de hoje, gente, eu vou estar trazendo pra vocês o tour pelo meu guarda-roupa Pra quem assistiu o último vídeo, eu mostrei as peças do meu guarda-roupa, né? Tirei algumas coisas pra doação, coloquei outras coisas pro lixo e deixei algumas coisas aqui ainda no meu guarda-roupa Então essa é a segunda parte do vídeo em que eu vou fazer o tour de como ficou o meu guarda-roupa, tá bom? É isso, então se você não é inscrito no canal e gosta desse tipo de vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha Deixe seu like, muito, 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 chuva de like, desde o negócio do like E gente, ativa o sininho da notificação pra não perder nenhum vídeo aqui nesse canal, tá bom? Então é isso, roda a vinheta e vamos já começar o vídeo Então meu povo, vamos lá começar o vídeo Estou eu aqui, já na porta do meu guarda-roupa, vamos abrir Pra ver como é que ficou Desse jeito Bom gente, eu vou explicar pra vocês o que eu fiz aqui, né? Primeiro, esvaziei ali em cima, ó Tirei tudo ali de cima Ó, tem bastante espaço O que que eu botei aqui? Eu coloquei os cintos, né? O que sobrou deles Que foram esse aqui, social e esse aqui, esportivo Coloquei um boné, eu tenho dois bonés só O outro tá perdido por aí Mas Tá perdido não, já tá bem aqui Pera aí gente, deixa eu pegar ele aqui rapidinho Eu vou botar logo lá, né? Vamos botar lá, tá aqui ele, ó Eu vou colocar lá Pra ficar mais cheinho, né? Pronto Tá aqui os bonés Eu tenho dois bonés, vou deixar eles aí E aqui um gorro, gente, natalino Que é o que eu abri o vídeo Pra vocês hoje, né? Eu só Virei a parte do gorro pra trás Eu deixei ele aí na minha cabeça Tá ele aí Tá lindo Ficou muito bom A parte de cima, né? Ficou assim Tadã Agora Vamos aqui pra parte do meio Que que eu fiz aqui, gente? Coloquei as coisas que eu uso menos aqui no cantinho Que são O No caso, esse bichinho aqui Esse trecan, esse é o nome Mas Roupão, lembrei Roupão Ficou o roupão aqui Aqui ficou o jaleco, né? Que eu ganhei de minha mãe Aqui A cabeça de frio que eu ganhei de minha avó Então Dividi aqui As coisas que eu não uso tanto Aqui, gente Vai ficar a parte do fardamento Do meu trabalho, né? Fardas do trabalho Essa parte aqui, gente São a parte das camisetas Que eu fiz Então tem uma Duas Três camisetas Bonitinhas aí Aqui São a parte, gente Das roupas de polo Camisa polo Com gola Essas coisas, né? Ficou uma Duas Três Camisas polos Né? Tá dando pra vocês verem, né? Então Vamos lá Prosseguindo Aqui ficou uma A parte das camisas normais, né? Então Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis camisas normais Tá? Seis camisas normais Aqui, gente Ficou as partes das camisas personalizadas Que eu separei, né? Então Ficou uma Do autismo Uma do início Tá? As personalizadas Pronto Então Ficou quatro personalizadas aqui E aqui, gente Desculpa, hein? Aqui, gente Ficou a parte das camisas sociais Em que eu estou pensando em reduzir ainda, tá? Porque assim Ficou muito cheio E tem algumas aqui Meia surradas Já Mas quem sabe Num próximo Num próximo Arrumação No meu guarda-roupa Eu mude isso, né? Tire, né, gente? Então Ficou uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito E o paletó blaze dez Ficou assim, gente A parte do guarda-roupa No meio Então Eu vou mostrar pra vocês agora Como ficou a parte de baixo Aqui, né? Vamos abaixar aqui com vocês Então Vamos lá Aqui ficou as bermudas O que sobrou delas, né? Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco bermudas E esta daqui também Que eu estou usando Também vai ficar, né? Então E aqui eu deixei minhas calças A gente tem poucas calças Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Eu tenho poucas calças Não sou doido das calças, tá? Infelizmente Eu tenho bem poucas Se eu pudesse teria mais Mas enfim Aqui, gente É onde eu guardo minhas peças, né? Íntimas Que eu não vou estar mostrando pra vocês Mas está aqui Tá bom? Então Aqui É a parte Que eu botei as roupas De se usar Em casa, né? Em casa As camisas Estão aqui, ó De usar em casa Tá? Aqui também Que era do Do Dos criados mudos Da cabeceira da cama Pra quem não assistiu o vídeo Da gente reformando o quarto Assistem aí Tem no canal, tá bom? Então É isso Ali é uma contazinha básica Pra pagamento Mentira Essa parte eu não arrumei, gente Eu só fiz jogar aqui E deixei E foi isso que ficou Então Meu guarda-roupa ficou assim, gente Meu guarda-roupa ficou assim Minha parte, né? Esse tourzinho básico aqui Ficou assim O meu guarda-roupa Tá bom? Gente Então foi isso O vídeo de hoje O tour pelo meu guarda-roupa Meu guarda-roupa ficou assim Espero que você tenha gostado do vídeo Se gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Compartilha E ative o sininho Das notificações Pra não perder nenhum vídeo Aqui desse canal Tá bom, gente? Espero que você tenha gostado Do meu novo guarda-roupa, né? Eu gostei Eu amei Tá? Bem mais organizado Eu vou procurar as coisas Porque assim A maioria das coisas Quem arrumou As últimas vezes Quem arrumou Meu guarda-roupa Foi minha esposa Então Ela arrumava, né? E Eu não tinha assim De onde estavam Algumas peças Algumas coisas Entendeu? E agora Como foi eu que arrumei Eu vou ter ciência De onde eu coloquei as coisas Que eu vou saber que está lá Né? E fora as outras Que eu tirei, né? Gente Pra doação Que foi pro lixo Então foi muita coisa Nem eu achava Que eu tinha tudo isso Que coisa Que não tinha roupa, né? Mas foi isso Ficou assim Meu guarda-roupa Espero mesmo que vocês tenham gostado Tá? Se inscreve aí, tá, gente? Se você não é inscrito, tá bom? Se inscreve muito Pra ajudar a eu estar aqui também Com essa plataforma Que é o Il Alô Fui, beijo!